Shalom, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Shalom, meus amados, graças e paz. Nós hoje estamos num momento especial. Essa é a primeira live nossa de ceia do Senhor. Eu digo que é um momento especial porque nós estamos tentando juntar aí, não é, o nosso povo daqui do Brasil, com o pessoal lá de Portugal, minhas filhas lá em Portugal, a Jacira, a Tiana, que já está lá. Então, assim, pessoal, para mim é um momento muito especial. Nós estamos fazendo essa primeira transmissão, nós estamos tentando nos organizar melhor, porque Doravante, daqui para frente, todo segundo sábado de cada mês, nós faremos uma live que seria a live especial da ceia. Por que isso? Porque nós não conseguimos ministrar a ceia aqui, ministrar a ceia em Portugal. Então, nós vamos, a partir de hoje, todo segundo sábado de cada mês, nós iremos ministrar a ceia do Senhor, ok? Então, para a gente poder abrir os trabalhos, eu peço que a Bispa Rose venha para cá agora e faça a oração inicial, para que nós possamos iniciar esse trabalho, iniciar essa ceia debaixo da graça e da bênção do Senhor. Amém. Shalom. A paz do Senhor a todos, a todos os nossos filhos, nossas filhas, em todo lugar desse planeta. A você, Tiane, Kelly, Jacira, o pessoal, todos os filhos aí de Portugal, muitos que a gente ainda não conhece, que vai conhecer. E para a Letícia, que eu sei que está aí, para a Cadine, que eu sei que está aí, Mayara, filha linda também. A todos, a todos que estão conosco nessa live, hoje é o dia da ceia do Senhor. É o dia de participar, né? Do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nada melhor do que isso, a ceia do Senhor, para nos fortalecer. Amém? Então, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos neste momento. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesse dia lindo, maravilhoso, Pai. Com essa brisa no vento, batendo o Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Ah, Deus, desce sobre nós com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos renova, Pai. Renova em nós, Pai, o amor, a gratidão, a paz que todos precisamos neste momento, Senhor. Abençoa esse culto de ceia hoje, Pai. Amém, Deus. Que toca, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo consiga tocar cada pessoa que está do outro lado nos assistindo, Pai. Que elas possam sentir o poder do Teu Espírito Santo. Essa paz, essa tranquilidade, esse amor que transborda, que a gente consiga transbordar o Teu Espírito Santo, através desta tela, de todos que estão nos assistindo nesta tarde, Pai. Que a gente consiga, sim, transbordar o Teu Espírito Santo a todos que estão nos acompanhando. Pai, consagramos a Ti esses momentos que vamos estar com todos, Pai. Que o Senhor venha usar o Teu servo como uma palavra abençoada, Pai. Que não seja ele, mas seja o Teu Espírito Santo, usando ele nesta tarde para falar com todos nós. Em nome do Senhor Jesus e todos aqueles que creem, digam amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, vocês estão escutando direito aí? Escreve nos comentários aí, se você está ouvindo bem. Pessoal, nós estamos atravessando uma fase difícil, realmente. Nós estamos atravessando uma fase onde qualquer coisa nos magoa, qualquer coisa nos deixa tristes. Nós estamos atravessando realmente uma fase, fase essa, pessoal, que nós estamos, assim, com os nervos à flor da pele. Nós chegamos até a questionar algumas vezes se realmente Deus é conosco. Nós chegamos a questionar algumas vezes se o Senhor está nos abençoando, se o Senhor tem nos contemplado. Nós estamos arrumando encrencas, brigas onde não tinha. Nós estamos, irmãos, nós estamos nos entregando, essa que é a verdade. Nós estamos nos entregando para situações que nós, às vezes, nem plantamos. E aí nós vamos lá para acolher. Irmãos, nós temos comprado situações que não são nossas. Estamos como Josias, comprando uma guerra que não pertence a nós. Mas, irmãos, nessa tarde, hoje, nós estamos na presença de Cristo. E eu estou aqui, olha, ao ar livre, para falar para você que a tua situação não é a situação que está se escrevendo. Não é a situação que está aparecendo. Por quê? Porque Cristo já resgatou a mim, a bispa e a você. Já nos resgatou. Então, nós não devemos temer nada. Nós não devemos temer a morte. Nós não devemos temer essa peste. Nós não devemos temer macumba. Nós não devemos temer a nada. Porque nós já somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Irmãos, quando Jesus foi apresentado para morrer por nós, ele sangrou por sete vezes. Quando ele sangrou por sete vezes, veja que sete é o número da perfeição. Sete são os dias da semana, porque o Senhor construiu, arquitetou, planejou, montou, fez a terra em seis dias e descansou no século. Então, pessoal, Jesus, quando foi apresentado para morrer por mim e por você, ele sangrou sete vezes. E isso, se você assistir os filmes por aí, você vai ver que ele foi espancado, colocaram aquela cruz, aquela coroa de espinhos na cabeça dele. Mas cada coisa dessa tem um simbolismo. Cada situação dessa que ele passou por mim e por você tem um simbolismo. Cada situação dessa tem um significado. E esse significado, você vai entender e aprender hoje, e você não vai mais temer mal algum. Você não pode mais temer mal algum. Porque o Senhor é contigo. Não importa onde você esteja. Se aqui em Portugal, China, Coreia, não interessa. O Senhor é contigo. Lucas 22, versículo 44, no livro de Lucas 22, versículo 44, diz assim. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Meus amados, ali ninguém tinha colocado a mão em Jesus. Ele não tinha sido apresentado ainda para Caifás, ele não tinha sido preso. Mas ali, naquele momento, ele verteu gotas de sangue. Irmãos, nessa situação, nós entendemos que aí ele entregou para mim e para você a sua primícia. Ele entregou para mim e para você a primícia. Diz assim, Marcos 14, 32. Então chegaram a um lugar chamado Getsemane, e disse Jesus a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu oro. Levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Disse-lhes, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Olha só, pessoal. Olha o simbolismo dessa situação. Olha o simbolismo que Jesus fez ali, promulgando naquele momento que ele é o tabernáculo. Veja bem, quando ele colocou ali oito discípulos, ficou assim. Oito discípulos, ele falou assim, vocês fiquem aqui. É como se fosse o átrio, o pátio. Aí ele levou João, Pedro e Tiago, colocou-se num outro lugar, mais adiante. Ali é como se fosse o lugar santo. E ele mesmo se adiantou mais um pouco e foi orar. É como se ali, onde ele estivesse, seria o santo dos santos. O pátio ou o átrio, lugar santo e o santo dos santos. Então, meus amados, Jesus ali naquele momento disse que ele representou para nós, ele representou para nós que nós devemos buscar a ele. Ele é o santo dos santos. É nele que nós encontramos a nossa paz. É nele que nós nos sustentamos na espiritualidade. É nele que está retido todas as bênçãos. Então, meu pessoal, nessa situação, olha só. Ele ali se colocou como se fosse o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E ali, no santo dos santos, ele verteu o sangue pela primeira vez. Ele entregou para mim, para a bispa, para você que está vendo isso aqui agora, ou vai ver depois. Ele entregou para nós a sua primícia. Olha só. Olha a bênção que você é. Olha a graça que você recebeu. Então, você não tem mais que temer o mundo. Mas essa foi a primeira vez. A segunda vez foi na casa de Caifás, onde Jesus passa a noite toda agonizando após a sua tortura de 39 chibatadas. Irmãos, mas não foi 39 chibatadas por acaso, não. Podia ter sido 40, podia ter sido 30. Não, mas a palavra nos ensina que foram 39 chibatadas. Por que esse número específico? Olha só. Tudo tem um porquê. Por que esse número específico de 39? A ciência... Eu vou falar de ciência agora, pessoal. A ciência que mostra que, apesar de existir todas essas doenças que existem no mundo, perfeito, existem apenas 39 grupos de doenças. Você entendeu? São 39 grupos de doenças. Desses 39 grupos é que vai surgindo as suas descendências. Mas na base científica, diz a Bíblia, que foram 39 chibatadas, porque tem 39 tipos de doença. Isso é muito interessante, pessoal. Porque nada ali, nessa crucificação, nesse andar de Jesus, nada é por acaso. Nós não entendemos, muitas vezes, o que está escrito na Bíblia. Mas nada foi por acaso. Perfeito? Então vamos lá. Vamos continuar. Assim, a cada chibatada e a cada flagelo, o Senhor foi curando cada grupo de doenças. Amém? Amém? Escreve aí, amém. 39 chibatadas. A cada chibatada, o Senhor curava um grupo de doenças. Você pode escrever, amém? Vamos lá. O Senhor foi curando cada grupo de doenças. Como está lá em Isaías, 730 anos antes da vinda do Salvador, que profetizou. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53, 4. A terceira vez que o Senhor verteu sangue foi na coroa de espinhos. As coroas, na época, eram confeccionadas contendo aproximadas 150 espinhos. A razão desses espinhos estão em Gênesis 3, 15 e 19. Não havia espinhos até a chegada do pecado na terra. Prestou atenção? Não tinha espinho até a chegada do pecado na terra. Mas eles vieram como consequência do pecado, da desobediência, e como o homem deveria produzir os seus alimentos na terra. Esse vem como adversário do plantio, da colheta, enfim, do trabalho na terra. Mas Yeshua, mas Jesus recebe essa coroa profeticamente. E essa profecia, quer dizer, ele recebe profeticamente. E o que revela? Que o sangue, sem pecado, tem o poder para anular o estigma do veneno, a função do espinho, e assim restaurar a sua terra. Presta atenção, nessa situação, Deus, Jesus, quando entregou, colocou a coroa de espinho, quando foi colocado sobre ele, ele ali, ele matou o veneno do espinho. Ele está restaurando a tua terra. O que é que está faltando na tua casa? O que é que está faltando na tua vida? Não pode estar faltando, porque Jesus já resgatou. Bota isso na cabeça. Para de ter pensamentos negativos. Seja positivo, porque o Senhor já te libertou. Está difícil escrever um amém aí, irmão? Como é que está de amém aí? Amém, glória a Deus. A quarta vez. A quarta vez foram as mãos perfuradas. Com o seu sangue que vertia em suas mãos, ele restaurava o domínio sobre a terra, que foi dada a Satanás, o acusador, como em Lucas 4, 6, diz assim, então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou uma fração do tempo. Todos os reinos do mundo. Ele propôs. Eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque se me forem entregues, eu tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Então dá uma lida lá, pessoal. Em Lucas 4, 5 e 6. O satanás era dono da terra. Tanto que no Novo Testamento, alguns discípulos diziam, o satanás está à volta, está ao de redor, rogindo como um leão. Mas ele não tem mais o poder e nem a autoridade sobre a terra. Sabe por quê? Porque quando o Senhor foi furado nas mãos e o sangue das mãos dele verteu, ele abençoou o trabalho na terra. Todo o trabalho. O trabalho que você faz com as suas mãos, todo o trabalho. O arado, a construção, a carpintaria, todo o trabalho, todo o suor que sai do seu rosto, já está abençoado. Porque Jesus quebrou esse paradigma que está lá em Lucas 4. Ele quebrou isso aí. E essa é a condição da tua salvação. É a condição da tua melhora. É a condição da sua mudança de vida. E por isso eu não aceito você doente. Eu não aceito você preocupado com o que estão falando de você. Eu não aceito você preocupado porque o seu vizinho, o seu amigo, sei lá eu, quem fez uma cumba, isso já acabou. O Senhor Jesus colocou todo o sangue dele sobre você. Para com isso. Você é cristão, você vive em Cristo. Cristão significa imitador de Cristo. hoje, hoje, é o tempo de você mudar a tua vida. Hoje, é o tempo de você se conscientizar que você é filho do Senhor Deus. Irmãos, se você é filho de Deus, você não tem que temer nada. não tema mais nada, não. Ah, mas então, por isso eu vou entrar na frente de uma bala. Se você, filho de Deus, entrar na frente de uma bala e sucumbir, você terá a vida eterna. A única condição que o Senhor dá é, se crer, se for batizado, será salvo. Então, meus amados irmãos, para de picuinha, para de mimimi. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Você foi abençoado por Jesus. Ele veio para resgatar você. Ele retirou todas as doenças. A quinta vez que o Senhor verteu o sangue. Seus pés perfurados. Assim, ele toma posse sobre todo o mal, sobre toda a terra. Diz a palavra, pisaram sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, sem lhes causar nenhum dano e usando o poder do bem contra o mal. A sua palavra diz, ide e pregai o evangelho. quando furaram os pés do Senhor, ali, significou que por onde ele passou já havia sido devolvido a Deus. tanto que a palavra nos ensina que Paulo pisou sobre uma serpente e a serpente picou ele e o pessoal falou assim, vai morrer. Agora, essa serpente aqui, nós nessa ilha, morreu. Mas não. Eles ficaram impactados com o poder da graça de Jesus sobre a vida de Paulo. Eles ficaram impactados porque eles viram que Paulo, mesmo tendo sido picado pela víbora, não morreu. Qual é a tua desculpa? Qual é a sua desculpa? Sim, porque Jesus levou todo o mal. Jesus deixou o ordem que nós pisaríamos sobre serpentes e escorpiões e não seríamos afetados. o Senhor deixou sobre mim, sobre você, a graça, a bênção. Então, meu amado, minha amada, meu querido irmão, você que está vendo agora, que vai ver depois, qual é a tua desculpa? Vamos continuar. Ele diz assim, a sexta vez, a perfuração lateral que ele sofreu. O soldado, cumprindo a profecia, não lhe quebrou nenhum osso, mais quando ele espetou aqui, a palavra ensina que saía como uma espécie de, vamos deixar ser mais claro, uma espécie de água, não é? Porque ele não tinha mais sangue, então verteu aquela água com restinho de sangue, como se fosse a placenta. Talvez você não tenha tentado para esse detalhe, mas entre aspas, nessa placenta, Jesus deu a luz para a igreja. Ali, profeticamente, o Senhor Jesus, ele me desculpe a palavra, mas ele pariu a igreja, porque naquele tempo já tinha, mas não a igreja de Cristo Jesus, não a igreja cristocêntrica, não a igreja das promessas e das bênçãos, não a igreja consagrada, e você, você, não importa onde você esteja, você faz parte desta igreja, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa que apesar de tudo, que apesar de tudo que tem acontecido, você se mantém de pé, você está aí, é um bastião da fé, eu sei que às vezes você se desestrutura, eu sei que às vezes você balança, mas você continua de pé, mesmo chorando, mesmo com dor, você se levanta, porque o Senhor é contigo, amados, e nesta placenta, ali, tinha o sangue, e o sangue, nessa situação, vem representar o vinho, por que o vinho? Porque o vinho significa alegria, o vinho significa a nova e eterna aliança, então, eu não vejo mais como você poder falar que as coisas estão dando errado para você, mude a sua forma de ver a vida, mude a sua forma de pensar, mude o que você está fazendo, porque você é abençoado, você nasceu para ser feliz, porque o Senhor Jesus lá atrás, entregou a vida dele, por mim e por você, não há motivos para você ficar preocupado, mesmo que seja durante a tempestade, porque a palavra nos ensina que quando Jesus estava ali no barco dormindo, deu a tempestade, os discípulos ficaram apavorados e Jesus só simplesmente disse assim, vocês não têm fé pessoal, tempestade, parou aí, calma, quantas vezes você já fez parar a tempestade, quantas vezes você já olhou para alguma coisa, orou com fé e aquela situação mudou, você já está se esquecendo das bênçãos que você já teve, você está se esquecendo das bênçãos que você já realizou, você tem o dom, você tem o poder, Jesus é contigo, você acha que só eu consigo parar a tempestade? acha que só Jesus? Não, você também, pensa nas atribulações que você já passou e você debaixo da unção de Cristo, debaixo do sangue derramado de Jesus, você passou por essa atribulação e está de pé e até agora, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia e eu pergunto para você, aonde está a sua fé irmãos, esse é um momento muito especial na minha e na sua vida, porque é um momento de reconciliação, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem quero saber se você pecou ontem, se você pecou hoje antes de estar conosco, se você pecou, eu não interessa, sabe por que? porque hoje, neste ato, neste ato da ceia, você, você, vai fazer a sua reconciliação com com Deus, ah, mas eu pequei meia hora antes de começar o culto, não interessa se você pecou meia hora antes de começar esse culto online, o que interessa é que o Senhor já lhe perdoou, nesse momento, nesse momento tão sagrado para mim e para você, é um momento de reconciliação, é um momento que você, agora, agora, eu não sei o que você está fazendo, mas se você está de pé, senta, se você está sentado, inclina a cabeça, e agora você vai orar comigo, Senhor meu Deus e Pai, amo e soberano, mais uma vez, na sua presença, eu quero apresentar diante do teu altar, Senhor, a vida de cada um desses irmãos que estão vendo essa live, eu quero apresentar a vida de cada um deles, Senhor, e pedir que o Senhor venha perdoá-los por qualquer ato, pensamento, atitude, gesto, palavra, perdoa, Senhor, porque o Senhor já entregou o Seu Filho para liberar os nossos pecados, Senhor, então, nesse momento, eu peço a Ti, Senhor, que venha abençoar a cada um, livra, Senhor, do mal, recolha todo o pecado, do Senhor, vamos fazer assim, Deus, vamos zerar agora, zera, Senhor, os pecados deles, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um, você aí vai falar o Seu nome, você vai falar o Seu nome agora para Deus, Tu vai fazer assim, Senhor, eu sou o Edson, me perdoa por qualquer coisa que eu fiz contra Ti, é isso que você vai fazer, a Bispa vai fazer é a mesma coisa, sabe porquê? Porque nesse momento, o momento solene, onde o Senhor está, Ele está inclinado, olhando para cada um de nós, e está nos abençoando, e fazendo uma reconciliação, entre nós, e Ele, nesse momento, eu vou pedir que a Bispa, então, venha aqui, para orar pelos elementos, para que nós possamos tomar a ceia, e nessa ceia, é a ceia da comunhão, é a ceia da ligação, é a ceia de reatar laços, é isso aí, é a hora de reatar laços, reate o seu laço com Deus, reate a sua amizade, reate a briga, que você teve uma briga com a esposa, com o esposo, com o filho, é agora, é a hora de você pedir perdão, vem cá, Bispa, eu quero pedir perdão, se eu fiz alguma coisa de errado para você, eu quero te pedir perdão, porque eu não posso ficar aqui, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu te magoei, se eu te machuquei, eu quero que você me perdoe, porque o Senhor já me perdoou, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, muito obrigada por esta palavra, muito obrigada por nos despertar do teu amor, do teu sofrer por nós, Pai, e nesta tarde, Pai, estamos aqui agora para tomar a ceia do Senhor, que é participar do teu corpo e do teu sangue, Pai, então, Senhor, eu te peço agora, consagramos a ti, Senhor, este alimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, consagramos, Pai, consagra, Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que quando nós comer, Pai, nós podemos, possamos, aliás, sentir, meu Pai, o teu corpo e o teu sangue, Pai, que foi derramado por nós, Pai, naquela cruz, Pai, e que nós podemos e possamos ter a certeza que o Senhor é conosco, Pai. Então, consagramos a ti, em nome do Pai, teu Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, você, na sua casa, já preparou o elemento, então, pegue na sua mão agora, o seu cálice, com vinho, ou com suco, e pegue também o seu pedacinho de pão, porque nós já abençoamos, e você agora, agora, nesse momento, se você tem alguma coisa contra o teu parceiro que está do teu lado, eu não sei quem é, teu pai, irmão, sobrinho, filho, marido, esposa, agora, se você tem alguma coisa contra ele, troca o cálice com ele, troca, pega o seu cálice aí, meu amor, pega o seu cálice aí, se você não tem nada contra ele, graças a Deus, abençoa ele, eu abençoo em nome de Jesus, abençoo a vida dele, e eu abençoo a sua vida, quer trocar de cálice comigo? Peraí, é isso aí, pessoal, então, vou ler a palavra agora, e nós iremos cear, primeiro a Coríntios 11, primeiro a Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, o que também entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse, tomai, e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, semelhantemente, também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice, é o novo pacto, no meu sangue, fazer isso todas as vezes, que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes, que comerdes deste pão, ou beberdes do cálice, estarei anunciando, a morte do Senhor, até que ele venha, de modo, que qualquer que comer do pão, ou beber do cálice, do Senhor indignamente, será culpado do corpo, e do sangue do Senhor, examine-se, pois o homem a si mesmo, e beba do cálice, e coma do pão, Glória a Deus, a ti toda a honra, toda a glória, todo o poder Senhor, nesse momento, inclina sua cabeça, nós estamos aí na live, eu vou dar 30 segundos, para você é bastante tempo, inclina sua cabeça, e conversa agora com Deus, peça o que você precisa, peça perdão de alguma coisa, você já está perdoado, mas as vezes é bom a gente falar, desabafar, 30 segundos, só te agradecer, obrigada por tudo, que o Senhor já fez, está fazendo, e vai fazer, na nossa vida, te agradeço, sou grata, sou grata, sou grata a ti, papai, muito obrigada Jesus, obrigada, 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 te amo Senhor, te amo Jesus, te amo, te amo, te amo Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, amém, amém, glória a Deus, quem está feliz, digita aí, amém, quem se sente abençoado, digita aí, amém, irmãos, então, a partir de hoje, segundo sábado, de cada mês, a minha filha Tiane, Tiana, que ela, ela que está coordenando lá, né, lá em Portugal, ela vai me lembrar então, tá bom, ou vocês também podem me lembrar, oh, não esquece, sábado agora é a ceia, Cadine, você está aí, um beijo no coração, Letícia também, minha filha linda, eu não sei, quem? o Eberson, o Eberson, meu filhão lá em Portugal, dá-lhe sandufado, Benção, a mãe delas também, a Linda Cruz, a Linda Cruz, um beijo, apóstolo Rogério, apóstolo Rogério, que Deus abençoe você, de forma sobrenatural, o irmão Josmar, irmão Josmar, um beijo, a Eloá, Eloá, que o Senhor te cubra de bênçãos, então, vocês todos podem me lembrar, oh, sábado agora é a ceia, não vai esquecer, a Emily também, Emily também, um beijo filha, eu amo você, na próxima online, vamos ver se a gente dá um jeito, de você dar uma escapada, fazer um online com a gente aqui, tá bom, beijo, não tem mais alguém aí? Não? Glória a Deus, então pessoal, vamos encerrar essa live, nós vamos nos concentrar, eu tô montando já, a fanpage do ministério, nós vamos fazer um trabalho diferenciado, muito forte, muito bonito, não é? Lá, a Tiana lá em Portugal, encabeçando os trabalhos lá, que eu sei que será uma bênção, lá em Portugal, pessoal, tá igual aqui no Brasil, né? Você não pode sair nem pra comprar pão, tá? A bênção, mas nós estamos aí firme e forte, tá bom? Maiara, um beijo no seu coração, que Deus abençoe você, a hora que você vê essa live, esse vídeo, é porque ele vai virar vídeo, enfim, né? Todos vocês, que não conseguiram estar com a gente, mas estão vendo esse vídeo agora, agora, né? Que Deus abençoe cada um. Senhor Deus e Pai, amo e soberano, nesse momento, como ministro da sua palavra, ô Senhor, eu quero abençoar a cada um, os que estiveram aqui conosco ao vivo, os que vão entrar depois, os que não puderam vir, mas vão ver depois, Senhor, como ministro da sua palavra, na unção que me foi dada, em nome do Senhor Jesus, no poder, na graça e na glória de Yeshua, eu abençoo todos vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus, tenham todos uma semana abençoada, abençoada, em nome de Jesus.